Estás aqui, Senhor Podes perceber quem sou Podes desenhar em mim De um verdadeiro adorador A minha oferta tem Ofereço a Ti, Deus meu Pra reconhecer que nada tem Tudo é Deu Eu te adorar A rica que a primeira Não floresça Me aleitar Mesmo sentirei Me faltar A vitória tem Mesmo que pareça Que é o fim Pois Tu és e eu, Senhor E eu abri Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel Tu és fiel, Senhor Eu sei que Tu és fiel 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 Amém. Amém.